Hora de falar da declaração do Imposto de Renda. Você já fez a sua? Falta menos de dois meses para o fim do prazo, hein, gente? Encerra dia 31 de maio. Agora, o que muitos contribuintes não sabem é que podem ajudar instituições na hora de declarar, sem gastar mais nada por isso. A Beatriz Formansky conta como é que tem funcionado na cidade de Sara, no sul catarinense. Bom dia, Beatriz. Bem-vinda. Oi, Marta. Obrigada. Bom dia para você, para o Lucas, para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso SC Noir. Aqui em Sara foi lançada a campanha Declare o Seu Amor, uma forma de incentivar os munícipes e contribuintes aqui da cidade a engajarem um pouquinho nessa questão da declaração do Imposto de Renda. Como você muito bem disse, essa é uma possibilidade para todos os municípios, não só aqui no sul, né? Felizmente, todo mundo pode contribuir, não acrescenta nada no valor do Imposto de Renda e pode ser ali colocado como uma das opções na hora de preencher o formulário da declaração do Imposto de Renda para contribuir para algum conselho municipal, alguma forma, algum conselho municipal que vai distribuir esse dinheiro, né? Depois, esses impostos arrecadados para as entidades que estejam cadastradas. Aqui em Sara, são 16 entidades que realizam um trabalho tanto com crianças e adolescentes, tanto com pessoas idosas. Então, esse dinheiro, a pior, ele é destinado tanto para o Conselho Municipal de Direitos das Crianças e do Adolescente, o CMDCA, ou para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. A partir dessa destinação, ele passa a ser aí, passa a contemplar algumas dessas instituições e entidades que realizam trabalhos de alguma forma, contemplando e ajudando esses grupos de pessoas. A gente teve um número muito legal no ano passado, foram 160 mil reais arrecadados para o Conselho das Crianças e do Adolescente e também 150 mil reais arrecadados para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que é distribuído aí para essas entidades que fazem esse trabalho super legal aqui em Sara. A gente tem um valor que já vai ser pago, né? A pessoa já vai pagar esse valor do imposto, da declaração do Imposto de Renda e pode destinar pessoas físicas até 6% do valor do imposto e pessoas jurídicas até 1%. É muito fácil, é só preencher. Na hora de preencher o formulário, colocar em resumo das declarações, colocar uma doação para fazer a doação para alguma entidade e ali colocar esse órgão municipal. O passo a passo é diferente tanto para pessoas jurídicas como para pessoas físicas, por isso que o município de Sara, nessa campanha de Declare o Seu Amor, fez esse passo a passo, né? Ele está num pop-up no site, é só entrar, colocar governo de Sara, administração de Sara que entra ali no site da Prefeitura e tem o passo a passo tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas para poderem contribuir aí. Pessoas físicas até 6% do valor da declaração do Imposto de Renda e pessoas jurídicas até 1% desse valor. Uma ótima oportunidade de ajudar nessas instituições que realizam um trabalho tão bacana aqui sem pagar nada mais por isso, só destinando os impostos nessa declaração até o fim de maio. Marta, volto contigo aí no estúdio.